Muito boa noite pra você nesta quarta-feira, dia 14 de julho. TV Jornal, segunda edição, tá no ar. Obrigada pela sua companhia. Você acompanha a seguir nesta edição. Entre os destaques de hoje, o governo de São Paulo anuncia que letalidade dos pacientes hospitalizados pela Covid-19 caiu 46% no estado em junho, em comparação com o mês de março, auge da segunda onda da pandemia. Entre os indicadores da queda, o avanço da vacina. Pessoas com 35 anos ou mais podem procurar postos de vacinação em Rotoranga. Amanhã é o último dia pra quem quer renegociar dívidas com a Prefeitura pelo Refis, Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura. Os detalhes a gente te conta a partir de agora. O TV Jornal tá no ar. E o governo de São Paulo anunciou hoje que a letalidade dos pacientes hospitalizados pela Covid-19 caiu 46% no estado de São Paulo em junho, em comparação com o mês de março, auge da segunda onda da pandemia no território. O dado é similar à redução de internações, que foi de 44% no mesmo período. O governo cita que os declínios nas estatísticas são resultado do reforço dos protocolos sanitários por meio da fase emergencial, aliado aos altos índices de cobertura vacinal. O estado já ultrapassou a marca de 62% de adultos vacinados com a primeira dose e de 20% com o esquema vacinal completo. A Prefeitura de Rotoranga divulgou o calendário de vacinação contra a Covid-19 na cidade. Vamos conferir então. Bom, de 25 a 29 anos, a previsão aí, né, a data prevista é pra 5 de agosto, pra início da vacinação desse público. De 30 e 34 anos, 19 de julho, 35 anos, 14 de julho e depois, né, os outros, as outras faixas etárias que já foram vacinadas. Bom, e a gente lembra que a vacinação segue em Rotoranga pro público a partir de 35 anos nos cinco postos de vacinação estruturados pela Secretaria da Saúde, das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde. Vamos reforçar então os endereços desses postos. Vamos ver aqui. Na Associação Anti-Alcoólica, que fica na Rua Padres de Doro, número 1999, no bairro Chácara das Paineiras. No polo da UAB, Universidade Aberta do Brasil, é outro posto, né, na Rua Pernambuco, 1736, no bairro Vila Muniz, próximo ao CSU. Centro de Convivência do Idoso, na Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, número 4236-4286, no cruzamento com a Rua Rio Grande, no bairro Vila Paz. Capela Santo Expedito, na Rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madri Sanches, no bairro Colinas. E Salão Social do Clube Açari, na Avenida João Gonçalves Leite, número 5394, no Jardim Alvorada. Mudando de assunto, agora termina amanhã o prazo para a renegociação do Refis, o Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Votporanga, que é uma ótima oportunidade para contribuintes quitarem os débitos com a administração municipal, gerados até o dia 31 de dezembro de 2020. Nossa equipe conversou com o secretário da Fazenda, quem explicou como funciona esse programa. Vamos acompanhar. Quem pode fazer o Refis, aqui junto à Prefeitura, são as pessoas físicas e jurídicas. Parcelar ISS, imposto predial, territorial, taxas e outras receitas diversas. O desconto pode acontecer até 100% para aquelas pessoas que pagam à vista. E depois, para duas parcelas, 95% e vai assim sucessivamente aumentando o número de parcelas e caindo o benefício. Essa é uma oportunidade que o Poder Público concedeu aos munícipes, uma boa oportunidade para poder quitar seus débitos. Haja vista que o benefício é grande. O prazo termina amanhã e a pessoa tem que comparecer aqui na Prefeitura, no setor de atendimento, e trazendo seus documentos aí, inclusive os seus carnês de tributos vencidos. Aí o pessoal vai recalcular o débito e já vai providenciar o Refis, para que a pessoa possa dar andamento na primeira parcela, que é o que confirma exatamente o Refis. As negociações podem ser feitas na Central de Atendimento ao Público, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 3 da tarde, na Rua Pará, número 3227, ou por meio do WhatsApp, no 17-3405-9700, 3405-9700. Para atendimento presencial, é preciso agendar antes pelo site da Prefeitura, no votoporanga.sp.gov.br. E o curso de Medicina da Unifev está com novas vagas remanescentes abertas para o processo seletivo de transferência externa, com início no segundo semestre de 2021. Quem tem os detalhes para a gente é Júlia Domênices. Oi, Júlia. Olá a todos, é isto mesmo. Os interessados devem se inscrever até às 12 horas, o dia 30 de julho, por meio de envio de cópias digitalizadas de documentos que são exigidos pela instituição. O edital completo está disponível no site unifev.edu.br.editais, na aba Outros Editais. O processo seletivo só é válido para os alunos que já estiverem cursando a graduação em período equivalente ou posterior em outras instituições de ensino superior brasileiras, públicas ou privadas, autorizadas e ou reconhecidas pelo Ministério da Educação, o MEC. A primeira etapa de caráter eliminatório será composta pela análise de histórico escolar e dos planos de ensino. O resultado será divulgado no dia 4 de agosto, a partir das 5 horas da tarde, pelo site unifev.edu.br. A segunda e última etapa será a realização de uma prova escrita no dia 6 de agosto, que vai abranger questões objetivas de múltiplas escolhas ou dissertativas. O resultado da avaliação também será divulgado no site citado no mesmo dia, a partir das 5 horas da tarde. Mais informações podem ser obtidas no telefone que também é WhatsApp 17 3405 9990 ou no e-mail transferenciamedicina arrobafev.edu.br. Eu volto com você. Obrigada pelas informações, Júlia. E no próximo bloco você acompanha como deve ficar o tempo nesta quinta-feira, 15 de julho. Ainda vamos falar das inscrições para o Enem, que terminam hoje às 11h59 da noite. Tem mais, viu? Fique aí, até já. Já estamos de volta com o TV O Jornal e a gente fala agora sobre educação. Porque interessados em participar do Enem tem até às 11h59 de hoje para fazer a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021. É só acessar o site enem.inep.gov.br. A taxa de inscrição para os não isentos é de R$ 85,00 e o pagamento deve ser feito por meio de Guia de Recolhimento da União, Gru Cobrança, até o dia 19 de julho. As provas do Enem 2021 vão ser aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, tanto a versão digital quanto a impressa. As duas versões vão ter a mesma estrutura de prova, quatro cadernos de questões e a redação. A Secretaria de Cultura e Turismo está lançando um projeto chamado Juntos pela Cultura de Votoporanga, direcionado a artistas locais. Danilo Arroyo Martins tem as informações para a gente. Oi, Danilo. Olá a todos que acompanham o TVU Jornal. No último dia 7, a Câmara Municipal de Votoporanga aprovou um projeto encaminhado pelo prefeito Jorge Seba, que destina uma verba para a cultura de Votoporanga. O projeto chama Juntos pela Cultura de Votoporanga. E quem vai explicar os detalhes para a gente sobre isso é a Secretaria de Cultura e Turismo aqui de Votoporanga, a Janaína Silva. Qual que é o intuito desse projeto? O intuito é movimentar, fomentar a produção cultural de nossa cidade, colaborando para que os artistas tenham uma oportunidade de trabalho. O projeto tem um valor, um recurso de R$ 50 mil, que contemplará 80 artistas locais, que comprovem residência de no mínimo dois anos em nossa cidade, tendo um cachê, um valor de R$ 625. O artista, então, oferece uma apresentação online para o município e recebe esse valor pela produção e o seu trabalho. Todos estão convidados a participar, todos os artistas locais. quem se interessar deve entrar em contato, desculpa, deve entrar no site da Prefeitura, onde tem o link Juntos pela Cultura de Votoporanga. Lá tem o edital. E o que eu quero deixar aqui destacado para os artistas é que este edital é um edital bem simples, bem básico, não é difícil de participar, porque a gente pensou em fazer algo bem acessível para oportunizar mesmo a classe. Lá você tem todas as informações dos documentos necessários para fazer a inscrição. E nós estaremos com a inscrição aberta até o dia 28 de julho. Então, não pode perder essa oportunidade que a Prefeitura, junto aqui com a Secretaria, está oferecendo. E é uma oportunidade, além de divulgar o trabalho dos artistas locais, também ajudá-los nessa época difícil de pandemia. Com certeza. É uma forma do município investir na cultura, de incentivar a produção cultural através dos nossos artistas, que vêm sofrendo tanto com esse momento de pandemia, já há bastante tempo. Então, a classe artística precisa de uma injeção de ânimo neste momento. E é para isso que veio o projeto. E isso vem crescendo em Votuporanga, né? O surgimento de novos artistas, novos talentos. Sim. Votuporanga é uma cidade muito rica, né? Culturalmente falando. E mesmo com essa pandemia, o pessoal tem enfrentado, né? Tem ido além, tem seguido fazendo o seu trabalho. Então, aproveitem essa oportunidade e participem conosco do Juntos pela Cultura Votuporanga. Para encerrarmos, vamos repetir, por favor, o site que as pessoas podem entrar para ver o edital e um telefone para informações? É no site da Prefeitura, no link Juntos pela Cultura de Votuporanga. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato aqui conosco na Secretaria, no telefone 3405-9670. Nós estamos à disposição. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Está importante, então, para você que é artista aqui de Votuporanga, uma ótima oportunidade para você divulgar o seu trabalho. Obrigada, Danilo. E olha, amanhã, quinta-feira, 15 de julho, o tempo deve continuar firme e seco. A umidade relativa do ar entra em estado de alerta nas horas mais quentes do dia, principalmente em áreas do interior do estado de São Paulo. O tempo já muda na sexta-feira, dia 16, quando uma frente fria chega e muda o padrão dos ventos. Aumentando aí a nebulosidade, provocando rajadas de vento por todo o estado. Vamos ver agora como devem ficar as temperaturas aqui na nossa região. Bom, em Fernandópolis, mínima de 17 e máxima de 30 graus, com sol aí na e a umidade do ar em 48%. Em Monções, mínima de 19 e máxima de 32 graus, com a umidade do ar em 47%. Em Pontes Gestal, mínima de 18 e máxima de 31 graus, com a umidade em 45%. Aqui em Votuporanga, mínima de 17, máxima de 32 graus, com sensação térmica aí de 20 graus, e a umidade do ar em 46%. Agora, um lembrete rápido. Amanhã, a Associação Comercial de Votuporanga, ACV, vai promover, às 9 horas da manhã, a palestra sobre noções básicas da Lei Geral de Proteção de Dados, que vai ser ministrada pelo advogado Celso Penha Vasconcelos, atual diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga e ex-presidente da ACV. E também pelo especialista em segurança e gestão da informação, Juni Figueiredo. As vagas para participação presencial são limitadas, mas a associação vai fazer a transmissão online, aberta ao público pelo Facebook e Instagram, no ACV Votuporanga. O telefone de contato é o 17 3426 4044. 3426 4044. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. A gente agora fica por aqui. Amanhã, logo às 8h15, você começa o dia bem informado com o Jornal da Manhã Unifev. Não perca! Ótima noite para todos nós. Fiquem com Deus. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!